Quem lembra do dia que eu fui olhar a fada para comprar? Comprei ela do Tiveinho, lá na cidade de Pirinópolis, Goiás, uma vaca que era muito boa de leite. E ela foi presente do nosso amigo aqui do canal, do Slavik Skrull Sky. Ele deu R$4.000 para eu poder comprar essa vaca. Uma benção, tirei leite dela, gradei, e logo fiz negócio com meu tio e trouxe ela para casa. É, grandona demais, né? Essas são as novas moraduras. Fada, essa é a fada, essa é a grandona. Meu Deus, cheia de carrapato, mas agora a gente resolve esse problema. Como de costume, eu acordei cedo para tirar leite. E a fada sempre estava perto do curral pela manhã e hoje eu não vi ela cedo. Fiquei preocupado, fui procurar ela. Quer ver que essa vaca está morta aqui? Quer ver esses assuntos para você ver? Ah, meu Deus do céu. Quer ver que ela está morta aqui? Morreu afogada. Olha lá, não falei? Olha lá para você ver onde que a vaca morreu. Se tem base num trem desse, como que eu vou tirar essa vaca de dentro dessa represa agora? Explica para mim. Como que eu vou tirar essa vaca daqui? Tanto lugar para essa vaca beber água, ela vem beber água no lugar mais difícil. Não, não tem base num trem desse, não. Não tem base. Pronto. Lá você foi a fada. Morreu. É isso aí. O que que há de fazer, né? E ali do outro lado da represa, ela foi tomar água. E aconteceu desse jeito. Como ela era muito grande, ela não deu conta de mexer, de levantar. Aí ela estava quase afogada. Eu entrei dentro dessa represa. Arranquei a cabeça dela para fora com muito custo, consegui levantar ela. Mas hoje não deu para ver. Morreu aí, ó. O que que há de fazer, né? Nada. Então eu fico assim. Agora vocês pensam no transtorno, que eu vou ter que colocar fogo nessa vaca lá perto da represa. E não pode deixar as vacas beber água na represa de baixo aqui, porque vai estar contaminada. Você já pensou que trem mais esquisito do mundo? Ou vai ter uns trem que vem só para... Né, Holandê? Você concorda comigo? Meu fi, a fada morreu. Se você ver o Gê Camoel, ela se desentende. Não tem base holandês. É, foi lá mesmo. Você não toma essa água aí não, que eu vou lá pôr fogo nela, viu? Então tá bom, meu filho. Com Deus. Se você ver o Gê Camoel, eu vou lá pôr fogo nela, viu? Deus. O Gê Camoel, eu vou lá pôr fogo. Se você ver o Gê Camoel. Se você ver o Gê Camoel. Tchau, tchau.